Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, que Deus abençoe a todos vocês e hoje meus amores eu vou estar fazendo aqui ó um delicioso bolinho de chuva que fica uma delícia, bom demais! Então eu vou estar passando para vocês todos os ingredientes tá? E vamos fazer juntinho comigo. Aqui meus amores eu tenho aqui ó quatro bananas ó bem picadinha tá? Banana bem picadinha, dois ovos, uma xícara de 250 ml de açúcar, tem 300 ml de leite, 4 colheres de leite em pó e 3 xícaras de farinha de trigo. Então vamos começar a fazer essa deliciosa massa. Aqui eu vou colocar aqui os dois ovos o açúcar, a xícara de 250 ml, tá? Aí vou mexer aqui bem os ovos e o açúcar. Depois de mexer bem os ovos com açúcar, aqui eu já coloco a baunilha. Quem gosta coloca, quem não gosta não precisa colocar. Eu coloco uma colher que dá um sabor muito gostoso da baunilha junto com a banana, meia colher de sopa de baunilha. o leite em pó e agora vou colocando aqui o leite aos poucos ó e vamos mexendo agora vou adicionando aqui a farinha de trigo aos poucos ó meu esposo que que fez parece uma criança levada aí lá vem o padeiro vou mexer aqui e mostrar o ponto pra vocês tem que ficar uma massa assim ó bem firme tá vendo ó uma massa bem ó ao ponto ó agora vou adicionar aqui uma tampinha do fermento e as bananas picadinha isso daqui fica bom demais e e agora é só mexer delicadamente aqui ó juntamente com o fermento e e a massa está pronta e aí meus amores aqui eu coloquei ó 500 ml de óleo tem que ter bastante óleo para fritar e na hora de fritar a gordura não pode estar muito quente tá não pode estar pelando deixar o fogo não muito alto aí a gente vem com a colher ó e vai fazendo assim pode fazer menorzinho pode fazer do tamanho que vocês quiserem porque senão ele fica cru por dentro tá aí vai sempre virando assim meus amores sabe ele ficar todo assadinho por dentro esse bolinho aqui esse bolinho aqui é daqueles que derrete na boca meu esposo já tá aqui comendo como é que tá David? tá David é que derrete na boca aí vai sempre assim ó virando e quem é que já comeu esses bolinhos quando fica aquele formato de de pintinho de galinha de bichinho fica falando aí gente olha tem uns que fica parecendo isso aqui ficou parecendo um pato deixa ficar mais um pouquinho moreninho e retirar aí eu coloco aqui assim e depois passo no açúcar e canela e esse daqui é para quem tá fazendo dieta bem pequenininho vou falar outro segredinho para vocês toda vez que vocês for colocar para fritar mexe tá dá uma mexida para a banana ficar nele todinho apesar que aqui tem bastante banana e abaixa o fogo toda vez que for colocar para fritar aí depois aumenta só mais um pouquinho tá que aí ó fica perfeitinho tem uns que vira sozinho e aí e aí Controlando o fogo assim desse jeito, vocês vão garantir que não precisa deixar ele ficar muito escuro e ele vai ficar todo assado por dentro. E esse de bolinho, meus amores, é um bolinho que você não pode colocar pra frissar e descuidar não, tá? Tem que estar aqui olhando, não pode sair de perto. Vai ficar pronto muito rápido, tá? Porque tem gente que bota no fango e esquece, aí ele acaba queimando e fica legal. Bem, meus amores, depois que termina de fritar tudo, passa no açúcar e canela, tá? Aí vai ficar assim desse jeito, ó. Aqui tá passado açúcar e canela, temos aqui gigante, ó, grandão. Aí, esse daqui eu deixei sem passar nada e esse daqui eu passei só um pouquinho de açúcar por cima. Olha que coisinha linda, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Fica muito gostoso, gente. Olha, olha, a maciez que fica e fica com bastante banana. Olha, espero que vocês gostem, tá gostando? Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe com mais gente, com os amigos, amigos e familiares para estar me fortalecendo. E que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada pelo carinho e atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Kiss, kiss. Bye, bye.